Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos te mostrar um pouquinho da história de Hebron e muitas curiosidades desse que é um dos lugares mais conhecidos na Bíblia. Então, se você quer saber tudo sobre Hebron, assista o vídeo até o final e deixe seu like para nos ajudar. Inscreva-se caso seja novo ou nova por aqui. Ative também o sininho das notificações, pois só assim quando postarmos um vídeo novo, você logo será avisado. Então, tendo dito isso, vamos ao vídeo. Hebron Hebron é uma cidade palestina da Cisjordânia, sendo a maior cidade da Cisjordânia e a segunda maior nos territórios palestinos após Gaza. Ela se encontra quase mil metros acima do nível do mar Mediterrâneo e fica a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. Hebron significa confederação ou companhia. E é uma das cidades ou lugares descritos na Bíblia. Em Hebron, aconteceu grandes fatos notórios para a história do povo de Israel. Antes de se chamar Hebron, a cidade se chamava Kiriath Arba. Você encontra em Gênesis 23, versículo 1. Hebron era o lugar favorito de Hebron. Logo após ele deixar seu pai e sua família, foi com Sá e seu sobrinho Ló para lá. Antes percorreu vários caminhos, mas armou sua tenda debaixo dos carvalhais de Manri em Hebron. Ali aconteceram vários episódios importantes na vida de Hebron. Nas proximidades de Hebron, ele edificou um altar ao Senhor. Teve seu nome mudado por Deus. Foi ali também que os três anjos foram visitar e falar sobre a gravidez que se daria de sua esposa Sara dentro de um ano. E naquele lugar o Senhor avisou a Abraão sobre a destruição que ocorreria em Sodoma e Gomorra. Em Hebron também, Sara veio a falecer e ali ela foi sepultada na caverna de Maquipela que Abraão comprou de Efron, o Itita. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manri, que é Hebron, na terra de Canaã. Gênesis 23, versículo 19. Não se sabe ao certo a data em que Hebron foi fundada, mas o livro de Números da Bíblia Sagrada diz que a cidade foi edificada sete anos antes de Zoã, no Egito. Se encontra em Números 13, versículo 22. Hebron está situada na região histórica da Judéia e é vista como lugar sagrado para os judeus, cristãos e muçulmanos por ser um lugar muito querido por Abraão. Em Hebron viveram muitos patriarcas bíblicos. Além disso, foram enterrados no túmulo dos patriarcas e matriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca e Lia. Vejamos. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Itita. Na caverna do campo de Maquipela, perto de Manri, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Itita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos Ititas. Ao acabar de dar estas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, respirou e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis 49, versículo 29 ao 33. Em Hebron, como já foi dito, aconteceram muitos eventos importantes. Um exemplo claro foi quando Moisés enviou os doze espias para observarem a terra de Canaã. Eles observaram ainda a região de Hebron. Naquele tempo, a região de Hebron estava ocupada por povos perversos, tais como os filhos de Enaki, que eram guerreiros gigantes. Mais adiante, ela foi conquistada por Josué e dada como herança a Caleb, seu grande amigo. Isso encontra em Josué 14, versículo 7. Caleb reivindicou sua herança e expulsou dali os gigantes filhos de Enaki. Hebron aparece novamente mais tarde com uma grande importância nas narrativas bíblicas, quando Davi se tornou rei de Judá e logo depois rei sobre todo Israel. Antes de Davi se tornar rei sobre todo Israel e se mudar para Jerusalém com seu povo, ele residiu por sete anos e meio em Hebron. E ali foi a sede real de seu governo. Foi em Hebron que Davi foi ungido como rei sobre todo Israel. Foi ainda em Hebron que Abner, o comandante do exército de Saúl, foi sepultado, como também a cabeça de Isbossete, filho de Saúl. Se encontra em 2 Samuel 3, versículo 32 e 2 Samuel 4, do versículo 1 ao 12. Algum tempo à frente, Absalão, filho de Davi, ficou morando ali e foi onde ocorreu sua revolta contra o próprio pai e rei de Israel. Algum tempo depois, Hebron foi fortificada pelo rei Roboão a fim de proteger suas fronteiras ao sul e ao oeste. Você encontra em 2 Crônicas 11, versículo 5 ao 11. Após o cativeiro babilônico, a cidade de Hebron foi um dos lugares onde a maioria dos exilados retornaram para viverem. Se encontra em Neemias 11, versículo 25. Como vimos, aconteceram muitos fatos importantes em Hebron. Alguns nem foram citados no vídeo. Mas essa é uma pequena demonstração de quão grande foi este lugar descrito na Bíblia. Hebron ainda tem o seu valor até nos dias de hoje. Em uma parte da cidade, há uma grande mesquita construída sobre o túmulo de Machpelah. E o primeiro europeu autorizado a entrar nesta mesquita foi o príncipe de Galiz, em 1862. Existe ali também um dos maiores carvalhos da Palestina que é encontrado no Vale de Escol, a cerca de 5 quilômetros ao norte da cidade. Muitos acreditam que este lugar seja o carvalho sobre o qual Abraão firmou a sua tenda e é chamado hoje em dia de carvalho de Abraão. As rampas de Hebron são ainda hoje cobertas de vinhas e ali se produzem as melhores uvas e azeitonas de toda a Palestina. Hoje, a maior parte do povo de Hebron é árabe e a cidade é conhecida pelo nome de El Khalil, tendo o significado de Abraão como amigo de Deus. Muitos muçulmanos veem a cidade como um dos lugares mais sagrados para o islamismo. Enfim, Hebron teve uma importância grande na história do povo israelita e conhecê-la é conhecer também as origens do povo de Deus, um grande lugar marcado por grandes acontecimentos que nos faz ver o tamanho do amor de Deus pelo seu povo, dando uma grande terra à descendência de Abraão, assim como o prometido. Se você gostou de conhecer Hebron, deixe seu like e inscreva-se para não perder os vídeos novos que iremos postar. Compartilhe com outras pessoas este vídeo para que elas também conheçam este lindo lugar. Que Deus te abençoe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.